Bom dia sócios e bem vindo ao manual por saúde com conteúdo fresco e saboroso. Hoje vamos continuar a falar de filmes, sim, verdadeiro cinema. O cinema esquecido do fundo do underground. Desta vez vamos passar com os nossos dedinhos sobre a prateleira empoeirada de old school e vamos escutar um filme chamado Naked Prey do ano de 1965. Dirigido pelo Cornel Wade. Este filme é um dos favoritos deste caracau aqui, que vocês estão a ver nos bolsos de crãs. O que já é uma razão suficiente para assistir. Mas antes de mergulhar nesta poça, quero que toda a gente prima aquele legzão e torne um botão vermelhão de subscrição no botão cinzentão. Ponham as bolsas sungas e nadadeiras, porque estamos a mergulhar. O filme narra a história destas papões aqui, ou mais certamente deste papão que está no meio. Ele com as suas tropas estavam a caçar elefantes na África. Mas esta tropa que está aqui deitado, papou molhos e desrespeitou o tribo local. Todos foram assassinados, menos o nosso sócio. Os papadores locais decidiram jogar a caça com ele. Onde ele vai ser uma presa com um rabo nu a fugir dos caçadores. Mas o nosso sócio não é um papadão como eles pensavam. E ele próprio tornou-se do caçador. E a partir deste momento, começa o jogo de sobrevivência. Mas alguém perguntará. Gonzo, o que é que recomendas um filme onde homens suados e meio nus correm atrás de um ao outro? E eu responderei sem hesitar. Porque é um dos filmes mais captivantes que vocês alguma vez irão assistir. É um filme que pega atenção logo nos primeiros segundos e não deixa ela até o final. Percebo que olhando para este footage, vocês podem considerar esta afirmação bastante duvidosa. Mas acreditam, se assistirem a este filme na íntegra, vocês vão submergir dentro. Vocês vão pensar que este homem suado a correr é mesmo vocês. Vão sentir o coração a bater e a adrenalina no sangue. Ainda não houve nenhum filme que jogava tal elegantemente como os instintos do ser humano. Parece que tudo neste filme tem como base os nossos antecedentes macacões. Elas certamente iriam gostar desta película. E vocês, certamente, também. Eu considero este filme onde homens suados estão a correr um atrás do outro durante uma hora e meia um dos filmes mais divertidos de todos os tempos. É uma obra-prima. Eu aconselho a cada um a assistir.